Meu sentimento Eu não sabia O quanto mais perto do amor eu me vestia No abismo da paixão Você está apaixonada pelo seu amado e nas mãos da lua Aí como eu sonhei Pensou que ia se despertar e fez sofrer chorar Sem ter outra saída Agora eu já sei Eu quero só você Volta pro meu coração Volta pra me aquecer Já descobri que minha sina é você Volta pro meu coração Volta pra me aquecer Já descobri que minha sina é você É só deixar o amor fluir Se completar com a emoção Aí vai sucumbir a ilusão Aí vai sucumbir a ilusão Meu sentimento Se dividiu entre a razão e o prazer A inecisão em meu caminho eu pude ver Quando eu pensei A direção Exata para prosseguir eu não sabia Quanto mais perto do amor eu me vestia No abismo da paixão Você está apaixonada pelo seu amado e nas mãos da lua Ai como eu sonhei Pensou que ia se despertar e fez sofrer chorar Sem ter outra saída Agora eu já sei Eu quero só você Volta pro meu coração Volta pra me aquecer Já descobri que minha sina é você Volta pro meu coração Volta pra me aquecer Já descobri que minha sina é você É só deixar o amor fluir Se completar com a emoção Aí vai sucumbir a ilusão Aí vai sucumbir a ilusão